Agora, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, é que o seu historial não abona muito na justiça. Porque como o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem, tentou interferir num dos casos mais... Muito bem, André, é vantura, estamos a terminar, não podemos levantar. Desculpe, eu tenho o mesmo tempo, eu sou do Primeiro-Ministro. Eu sei que se calhar não me querem deixar de dizer isso, mas vai ter que dizer. E há escutas suas por todo o lado a tentar interferir no processo Casa Pia, e isso não é muito bonito. Também foi o mesmo Primeiro-Ministro que disse, eu sei que agora é penoso, estão a olhar para o tempo e eu tenho que falar, o mesmo Primeiro-Ministro que disse que queria afastar... Sim, sim, o Sr. Primeiro-Ministro tentou interferir no processo Casa Pia, portanto não tem ganho historial na justiça. Mas há mais, o Sr. Primeiro-Ministro disse assim, o Banco de Portugal deve ficar fora da luta política e da conflitualidade. E nomeou o seu Ministro das Finanças para o Banco de Portugal, porque nós estamos aqui por uma razão, para combater a corrupção, o clientelismo, os gastos instalados no Estado, há anos e há décadas que o Partido Socialista tem gerado em Portugal. E o Sr. Primeiro-Ministro... Não, desculpe, agora sou eu que tenho que terminar. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe que o que tem o PS gerado nos últimos anos é mais despesas com clientelas, mais cargos políticos, aumento de remunerações de pessoas ligadas à sua volta. Eu penso que ainda tenho um minuto. E, portanto, se há historial que o Sr. Primeiro-Ministro não tem, é o de luta contra nenhuma corrupção. O Chega faz dessa a sua bandeira. Cavalga isso porque quer melhorar a vida dos portugueses. E há uma coisa que lhe garanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu não vou descansar enquanto o Partido Socialista não seja afastado da esfera do poder, porque isso é o que deve fazer lealmente um opositor, mas não vou descansar enquanto os corruptos em Portugal, aqueles rendeiros que vocês geraram desta vida, os rendeiros, os salgados e os sócrates que vieram do seu partido sejam postos onde devem estar, que é na política.